Hoje aqui, na inauguração da nova sede SBT São José do Rio Preto, várias personalidades, vice-governador, o nosso prefeito, chefe do Poder Executivo, aí da querida Severina, que sempre nos dá audiência do nosso querido SBT, nosso prefeito Celso. Prefeito, não só a importância de SBT, que a gente sabe que abraça a família de Severina, mas também para toda a nossa região, então a gente, em nome do SBT, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, marcando presença, representando Severina e todos os munícipes de Severina. Com certeza, é uma honra, é um prazer estar nesse dia histórico, né, dessa televisão que leva para a nossa família uma programação tão saudável que todos possam assistir, então é uma honra e um prazer. E quero aqui fazer um agradecimento especial a toda a equipe do SBT e também hoje cumprimentar o Barretos pelo seu aniversário, que Deus dê muita sabedoria, muita saúde. E também quero fazer um agradecimento especial para a Beatriz, que é da família Bala, de uma família que eu tenho um carinho enorme, da nossa cidade de Severina. Mas, rapaz, é um prazer estar batendo um papo com você mais uma vez no seu programa e hoje num dia especial, né, cara, um dia especial. Inauguração aqui da sede nova do SBT, São José do Rio Preto, cidade que a gente escolheu para morar. Nossa senhora, a gente ama morar em São José do Rio Preto. Eu sou Mato Grossenho, sou nascido em Cuiabá, mas moro aqui desde 2011. E vou falar um negócio para você, a casa ficou bonita, velho. Ficou bruta. Igual carreira que é para trás, ficou bruta. Ficou bruta, velho. Já aproveitando o gancho aqui com você, a gente tem visto a agenda de vocês, graças a Deus, cada dia mais lotada, vocês fazendo parte das maiores festas do peão, exposições, grandes shows, maiores palcos do Brasil. E eu sei que você é uma usina de ideias, vocês nunca param através da sua equipe, através da família Carreira e Capataz, mas até o dia 31 de dezembro de 2019. Eu tenho certeza que vem coisas novas por aí. Tem coisas novas, a gente tem que entrar em estúdio agora quarta-feira para gravar uma música nova, uma música bem legal. A gente tem soltado coisas novas na internet, também no nosso canal no YouTube, Carreira e Capataz. Pode acessar aí. Para quem gosta de modão, de Volta às Origens 2, pode acessar aí. E tem música nova. E ainda, acho que no primeiro semestre, a gente está gravando um DVD bem bacana também para vocês. Você sabe que você é um convidado de honra aqui hoje, ao lado da sua esposa séria, porque a Faz Forte é como o SBT, ela cresce a cada mês, ela cresce a cada ano, sempre com novidades, sempre com grandes lançamentos. Sei que você tem grandes projetos, não só no Brasil, vocês atuam, agora com a nova fábrica, do lado do Nordeste também. E o Tônio Vilela, ela é boa. E o Tônio Vilela, um abraço a todos aí. O que você pode falar? O pessoal lá do Tônio Vilela quer te conhecer, viu? Você já falou que vai me levar, não falou? Vou te levar. Olha, na faixa, vamos lá de apião, quatro dias, coisa boa. Mas não só, a gente sempre sabe que ao lado de um grande homem, que é uma grande mulher, mas mais de 30 anos já nesse ramo, né? Você sabe que hoje a Faz Forte, ela é líder não só no Brasil, tem outros países que adquirem o serviço da Faz Forte. Aqui no nosso país, divisa Paraguai, Argentina, todos, inclusive a gente vai fazer um reservatório grande agora no Chile. E a gente vai fazer um reservatório lá de 5 milhões de litros no Chile. Primeira obra no Chile. E agora fala um pouquinho, não só da Faz Forte, para todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Com certeza tem grandes clientes, amigos de vocês, da família Faz Forte. Mas novos empreendimentos que eu sei que você está aguardando. Como bom jogador, está aqui na manga, né, Carlos? Claro, tem uma novidade ainda para esse ano, logo após a inauguração da fábrica em Alagoas, que é uma expansão para a gente atender todo o Nordeste brasileiro. Está certo? É um trampolim para o Nordeste, a nossa unidade lá. E no começo de 2020, a gente já vai anunciar esse projeto, que é um projeto inovador, onde a gente vai ter caixa d'água em todos os lugares do país mesmo. Com muita facilidade, todo mundo vai poder estar adquirindo, vai ser muito fácil. A gente vai levar, as pessoas vão, vamos doar a tecnologia de fazer caixa d'água. Vamos falar com ela, uma das nossas estrelas aqui. E para mim a surpresa já começou hoje a estrear esse sofá, né? Isso mesmo, Vaguinha. Primeiro, obrigada pelos elogios de sempre. Estreamos hoje na hora do almoço, né? Segundona. Novos desafios, hein? Nossa, novos desafios, porque quando muda o estúdio, a gente está acostumado de um jeito, né, Vaguinha? Daí muda para outro jeito, até pegar a manha demora um pouquinho. Mas hoje a gente já se sentiu super à vontade aqui, bem mais espaçoso, bem mais tecnológico. Então aprender também a mexer com a câmera robô, a saber essa interação na hora certa, isso é muito legal. Então estou curtindo muito, estou curtindo. Eu tenho vontade de morar aqui, vontade de que aqui fosse a sala da minha casa, porque está aconchegante, está gostoso. As pessoas que estão vindo estão elogiando bastante também. Mira, a gente sabe fazer programa ao vivo, não é para qualquer um. Tem que ter muito talento, tem que ter muita dinâmica. Mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui agora, não sei se vai ser fácil você me responder. Tantos temas que você já abortou, tantos temas que você já buscaram a sua equipe de produção, como vocês conseguem, porque literalmente tem que ser uma mina de coisas novas, uma usina de ideias, de assuntos novos. Como vocês conseguem diariamente trazer assuntos diferentes que fazem a diferença na vida do brasileiro? Esse é, vamos dizer que é o maior desafio, né? Porque realmente, como você disse, se eu fizer um assunto só por dia, fica um programa chato, fica um negócio que ninguém vai querer assistir, né? As pessoas gostam de saber das novidades, gostam de saber tudo que está em alta. Então é uma pesquisa muito grande que a equipe de produção faz diariamente, né? De tudo que está, e nós aqui em jornalismo nós falamos que são as matérias quentes, né? São tudo que está acontecendo naquele momento que deve ser mostrado. Então eles fazem toda essa pesquisa. E a gente também tenta abordar, às vezes, o mesmo tema, mas de um jeito diferente, sabe, Vaguinho? Com um olhar diferente, né? Então, por exemplo, vai, dengue. Nós já falamos várias vezes, né? Mas teve um dia que nós trouxemos aqui as larvinhas da dengue e olhamos de um lado diferente, né? Não só do lado que sempre é falado. Então, cada assunto tem um jeito para ser olhado, observado. Uma dinâmica diferente. Uma dinâmica diferente. Eu não posso falar só de namorado. Eu tenho que falar de namorado, de receita, de cachorro, de tudo, né? De música toda sexta-feira. Música toda sexta-feira, de artesanato. Então é um mix muito grande de coisas que a gente tem que fazer todo dia para que ele fique um programa interessante, né? Essa é a maior preocupação. Para vocês, irmãos, que vieram hoje, vocês são um dos maiores marcos tacadistas do país, da América Latina. Vocês migraram para esse ramo televisivo, entretenimento. Como é a marca do grupo dessas, né? Sempre crescendo, sempre inovando e está aqui hoje. Posso dizer que, literalmente, eu acho que uma das emissoras mais lindas do Brasil hoje se instala e inaugura aqui em São José do Rio Preto com a SBT. Com certeza, uma emissora modelo para a rede. Motivo de muito orgulho para a gente. Eu acho que o trabalho que vem sendo conduzido por toda a equipe de colaboradores, com a maestria do Barreto, tem feito toda a diferença para o nosso negócio. Mais do que o nosso negócio, uma grande família, vamos falar assim, que vem sendo construída e hoje a cidade, a região ganha de presente essa nova sede do SBT aqui para toda a região. Agora, nosso grande desafio é trabalho e mais trabalho e trabalho que é só o que a gente sabe fazer, trabalhar, com toda certeza. Mas o resultado dessa casa nova, dessa nova sede, é de muito trabalho. Então, a nossa expectativa, com certeza, é de um país melhor nos próximos anos. A gente acredita que o poder legislativo, junto com o executivo, façam o que o Brasil precisa para que a gente possa realmente ter um país mais pujante, onde a economia favoreça com que os empresários prosperem, que gerem empregos, para que o nosso país mude muito em breve. E a gente vem, como somos otimistas por natureza, fazendo esse investimento num momento de economia difícil, mas acreditando, para puxar a fila, para dar o exemplo, para mostrar que o trabalho, tudo vence. Eu estava falando agora com o Emerson, o coronel, e ele falou assim, Vaguinho, é uma nova casa, sempre na maestria do Barreto, nosso diretor-geral. Então, é isso. Literalmente, hoje, passa a confiança que você passa para os grupos executivos, o grupo DSC, o DSBT, para nós, que fazemos parte da casa. Mas também sabemos que o desafio, literalmente, aumenta, acho que, dez vezes mais para a sua pessoa. Boa noite, Vaguinho. É verdade. O que eu digo, disse essa semana, para a equipe. Quando a gente faz esse movimento, faz esse investimento, a gente está acreditando, a gente não fez por nada. A gente fez porque acredita no mercado e, para o público interno, significa, aumentamos o nosso desafio, aumentamos a nossa responsabilidade, aumentamos o nível de resposta, de entrega, que cada um dos profissionais, nas suas áreas, tem que dar para corresponder a esse crédito, a isso que, esse movimento de transformação que aconteceu hoje aqui em São José do Rio Preto. Hoje, coronel, esteve aqui presente, está presente, passou por aqui, o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, está aqui o Sr. João Destro, o Emerson, o irmão dele, que são os executivos do SBT, do Grupo Destro, prefeito Edinho, comandante da Polícia Militar, enfim, grandes personalidades, artistas, grandes empresários. De quando você migrou para cá, que você veio de São Paulo, vai completar cinco anos já, que é a frente do SBT aqui, Arassatuba, presidente Prudente, José do Rio Preto. Não só mudanças que você trouxe, mas como você percebeu, o SBT precisava dar um passo maior, acho que até um passo executivo, foi esse lado executivo que você trouxe para cá, é mais ou menos por esse caminho? Eu acho que sim, a conjunção de fatores, uma era uma empresa com potencial sub-aproveitado, e do outro lado, um cara como eu, que vem de São Paulo, que a vida inteira trabalhou em grandes corporações, e que encontra aqui uma empresa com tremendo potencial de crescimento, de relevância, e que então, foi simples, eu só precisei praticar a boa administração, uma liderança forte, para uma mudança de cultura, para que a gente pudesse ter feito a transformação que nós fizemos. Literalmente, a pessoa do senhor traz toda a liderança, traz toda aquela bagagem que o senhor conquistou há décadas atrás, através do Grupo Destro, e eu falo para o senhor, sem hipocrisia nenhuma, vocês têm superado expectativas, através, claro, do nosso diretor-geral Barreto, mas o Grupo Destro, executivos da família Destro, não só para essa nova casa, pelo respeito que se tem hoje com o governador de São Paulo, vice-governador, com os grandes empresários, então, isso é mais um fruto, um fruto que o senhor plantou lá atrás, e hoje, com certeza, está colhendo grandes e lindos frutos. Olha, Vaguinho, a gente fica muito emocionado até, porque a gente não merece, a gente tem, nós temos a humildade de um bodegueiro do interior, sabe? É claro que essas bodegas cresceram, hoje elas estão se transformando, a partir de dez anos atrás, nós fizemos esse investimento na televisão, nos meios de comunicação, e a USBT, aqui em São José do Rio Preto, mereceu um carinho muito especial, porque essa região, ela merece um investimento, e ela merece não só isso, ela tem o condão de ser a região mais rica do país, e nós queremos colaborar, queremos participar desse progresso. E esse prestígio de toda a classe política, os prefeitos, o vice-governador que estava aqui, o secretário de comunicação do governador João Dória, nós não podemos passar em branco, sem agradecer isso publicamente a toda essa gente. Muito obrigado. Garanto, foram noites de sonos perdidas, com certeza, né? Muitos apetites devorados, né? Por essa ânsia de querer fazer, de estar fazendo coisas novas, mas não só em nome do nosso Coronel Barreto, não só em nome dos executivos da família 10, que estão aqui hoje, todos nós parabenizamos a sua pessoa, e que Deus continue fomentando esse talento que Deus te dá todos os dias, essa criatividade, e que o pessoal de São Paulo não te roube de nós, né? Ah, não, eu gosto do interior. Eu gosto do interior. Eu tenho umas amigas de São Paulo, que elas estão morando aqui agora. E uma delas estava assistindo Vaguinha esses dias. E ela pegou e postou, né? Porque estava fazendo até o Merchan para a Dóris, né? O Merchan da Sumetal. Aí ela falou, ó, só aqui no interior, que legal, tem Merchan de Vivela, né? Pô, legal. Então o pessoal gosta, o pessoal ama o SBT, é uma TV que não tem rejeição. Hoje acho que a gente está mais bem posicionado, tanto nacionalmente quanto localmente, porque a gente é a que mais investe em programação regional. A gente acredita no nosso povo, né? Então, e porque você aí que está do outro lado, acredita na gente também, e está sempre ligadinho aqui no SBT. Música 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 Obrigado.